Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá comentar mais algumas questões de provas passadas. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões sobre conotação e denotação. Vamos mais para o campo da semântica, porque é um tema que, embora razoavelmente simples, se repete bastante e o pessoal às vezes tem alguma dificuldade para diferenciar se o texto, então, apresenta alguma expressão com sentido figurado ou literal. Então, vamos só relembrar os conceitos de denotação e conotação. Lembra que a denotação é a linguagem mais próxima do seu sentido primeiro, portanto, a gente chama de literal. Quando vocês abrem o dicionário para procurar a acepção de uma palavra, as primeiras acepções são o sentido denotativo, ou seja, o sentido imediato que você associa àquela palavra, e que é o mais comum para aquele termo. Enquanto a linguagem conotada já é uma linguagem que apresenta derivações e, portanto, deslocamentos ou condensações, a gente já vai mais para o campo da metáfora, da metonímia, das figuras de linguagem, e aí você tem uma linguagem, então, figurada. Uma coisa é dizer do objeto, então, imediato, eu falo, nasceu uma flor bonita, naquele vaso, por exemplo, daquela planta, ou eu falo, ela é uma flor de pessoa, que você sabe que a pessoa não vai poder ser um vegetal, então, eu estou usando a linguagem figurada por atribuição de uma característica vinculada à flor, seja em relação à delicadeza ou beleza, enfim, aí não é tão preciso o significado quanto a acepção de vegetal diretamente, que nós entendemos ali no primeiro exemplo denotado. Então, a conotação se vincula a esse sentido derivado, figurativo, enquanto a denotação, a gente até associa com a ideia de D de dicionário, para pensar na linguagem dicionarizada, mas é claro que o dicionário também traz os termos conotados, a diferença é que ele marca, ele escreve, ele põe um fig do lado para mostrar que esse já é um termo figurado, já é uma acepção derivada imaginariamente daquele termo primeiro literal. Então, vamos ver como que isso aparece aqui na prova para diferenciar denotação e conotação. Então, a primeira questão é uma questão da prova de 2015, questão 6, se vocês estiverem aí com o TPS de 2015, era um trecho do Graciliano Ramos falando sobre a nossa literatura e criticando também a nossa capacidade pouco criativa, porque ele fala que ficamos copiando, ficamos derivando, ficamos tentando aproximar forma e conteúdo, às vezes, de ficcionistas europeus, e o resultado não é tão bom. Então, ele vem dizer a respeito disso, acho que vocês leram o texto na época da prova, se não, leiam agora, que é um bom texto. E aí o item 2 da questão 6 dizia, aqui embaixo, A frase tivemos damas das camédias em segunda mão, expressa em linguagem figurada, portanto, conotada, o que Graciliano denomina contrafação de literaturas estranhas. E, como indica o emprego da expressão em segunda mão, o desapreço do autor à produção literária que revelava tal influência. E no texto ele está justamente criticando, vamos voltar ali nas linhas 13, 14, vamos ler esse período, quando ele volta aqui. Não sei se vocês conseguem ver daí, acho que fica pequenininho, mas vocês devem estar com a prova aí na mão. Ele fala assim, Na literatura de ficção é que a falta de caráter dos brasileiros se revelou escandalosamente. Falta de caráter aqui, caráter entendido enquanto traço distintivo mesmo, não é só caráter no sentido de efeito moral. Mas teve até essa discussão depois a respeito desse termo, porque tinha uma questão perguntando sobre caráter e depois foi anulada. Que dá margem para uma outra interpretação, né? Em geral, os nossos escritores mostraram uma admirável ignorância das coisas que estavam perto deles. Tivemos caboclos brutos semelhantes aos heróis cristãos, né? E bem-falantes em excesso. Os patriotas do século passado, em vez de estudar os índios, estudaram tupi nos livros e leram Walter Scott. Tivemos damas das camélias em segunda mão. Tivemos paisagens inúteis em linguagem campanuda, pôres do sol difíceis, a imagem de pôr do sol difícil resume bem, né? É uma boa síntese do trecho todo, é muito boa. Pôres do sol difíceis, queimadas enormes, secas cheias de adjetivos. José Veríssimo construiu um candeeiro e não sei quantas páginas, né? É interessante, né, conhecendo as obras já do Graciliano Ramos, Vidas Secas, pensando justamente a capacidade de síntese, como ele deixa conjugado a forma e o conteúdo, né? Como a forma árida aparece também... Aliás, ao contrário, como o conteúdo que é árido aparece também na forma, né? Na maneira de expressar, porque no final das contas isso também diz muito, né? A forma. E essa é a crítica que ele está fazendo aqui, né? Ele fala, bom, como é que vocês têm caboclos, índios, tão falantes, tão cristãos, tão europeizados no final das contas e fingindo que está falando do povo próprio, né? Da terra própria. Então, ele vai fazendo essa crítica, mostrando como era discrepante também essa tentativa, às vezes, de mimeses deliberada de outras regiões, mas, né, entendemos aqui que era o primeiro momento mesmo de construção da literatura. Então, quando ele diz, tivemos damas acamélias em segunda mão, é claro, ele está aqui usando justamente uma metonímia, por isso a linguagem figurada, né? Ele se apropria do título da obra para fazer a construção, para criticar a lucílula do José de Alencar, do romantismo, né? A obra que trata justamente a respeito da cortesã, um romance já urbano aqui do nosso romantismo, já quase uma transição ali para o realismo, mas que acaba sendo o que ele chama de uma contrafação da literaturas estranhas, né? No sentido de estrangeiro mesmo, porque a contrafação é fraude, né? É uma cópia mesmo não autorizada, ilícita, né? Então, você tem aqui uma linguagem figurada, né? Ele se apropria do título para trazer a expressão também de uma cópia mal feita com a expressão segunda mão. Os termos são conotados e não denotados, não é uma segunda mão, de fato, a expressão de primeira mão, de segunda mão, bem feito, ou algo que já não é tão bem feito assim. Então, a frase expressa em linguagem figurada, o que ele denomina uma contrafação de literaturas estranhas, e como indica o emprego da expressão em segunda mão, o desapreço do autor, né? Uma característica de valor negativo de segunda mão, à produção literária que revelava tal influência no romantismo. Tudo bem? Não é, na verdade, tão complicado entender se é uma linguagem figurada ou não. Acho que aqui é mais complicado saber o que é contrafação, ou do que ele está falando, entender a referência, a Lucila, José de Alencar. Por isso, as aulas de literatura também ajudam, são importantes para vocês. A maioria dos textos trazem abordagem, os temas de literatura, né? Se vocês já têm alguma noção, fica mais rápido também para vocês poderem responder. Aí, a questão seguinte, também da prova de 2015, foi a questão 11, que trazia o seguinte enunciado a respeito dos verbos, né? O item 3. As formas verbais sucumbem, na linha 25, e desterrando, na linha 42, que poderiam ser corretamente substituídas, respectivamente, por não resiste e livrando-se de, de novo, é uma questão mais de sinonima do que tanto a linguagem figurada, né? De conhecer os vários sentidos das palavras, tanto o primeiro denotado quanto os outros conotados e saber diferenciá-los. Foram assim pregadas no texto. Então, vamos lá. A primeira no sentido denotativo, então vocês têm que verificar se sucumbe, tem a acepção de não resistir, literalmente, e a segunda acepção conotada, se desterrando, tem o valor de livrando-se de. O gabarito era correto. Vamos lá na linha 25, quando ele diz, a gente culta e de fina casta, repelha a princípio, ele está falando sobre as inovações na língua, nós vamos só voltar um pouquinho para ficar mais claro o referente. Na linha 19, ele fala assim, neste ponto, aqui, um pouquinho antes, aqui, neste ponto, nunca será a linguagem escrita, dada sua tendência conservadora, espelho fiel do que se passa na linguagem falada. Surge a inovação, formulada a caso por um ou poucos indivíduos. Se tem a dita de agradar, não tarda a generalizar-se o seu uso no falar do povo. A gente culta e de fina casta, repelha a inovação, a princípio, mas com o tempo, sucumbe ao contágio. Esse sucumbi, ele tem realmente o sentido de não resistir. Quer ver? Estou até com o dicionário aberto aqui, eu uso o Hawaiz eletrônico, não sei qual que vocês usam, mas eu gosto bastante do Hawaiz. E, claro que eles não são bobos quando fazem as provas, né? Eles copiam, literalmente, o sentido. A acepção 3 do sucumbir é não resistir. Ser vencido por ceder, entregar-se. Então, de fato, é a acepção literal, como você não tem um dicionário na hora para poder verificar, tem que contar realmente com a sorte de conhecer o termo que aparece. Mas o sucumbir, literalmente, tem o sentido, então, de não resistir, portanto, denotativo, né? Então, a gente culta com o tempo, cede ao contágio, né? Não resiste ao contágio. Literalmente. E o desterrano, vocês estão um pouco mais acostumados, por conta do termo desterrado, sua própria terra, né? Do Sérgio Borch e Giovanna. O desterrando fica mais fácil vocês entenderem como figurado, porque, de fato, não é uma... uma expatriação, né? Não é a questão de você sair de um exílio, de sair de uma terra e ir à outra aqui, né? Quando ele diz ali na linha 42. Consistiria a sua obra, antes em elevar a categoria de linguagem literária, o falar comum, principalmente das pessoas educadas, tornando mais elegante e desterrando locuções. Uma locução não vai ser desterrada. Isso é um sentido figurado, que, aliás, na redação, vocês devem evitar esse tipo de construção, né? Tem que pensar por desterrar só para o sentido literal mesmo, de exilar-se, né? De sair da terra, né? Terra enquanto radical do termo desterrar. Então, uma locução não vai ser desterrada, a não ser figurativamente. Aqui, portanto, o desterrando-se é conotado com o sentido de livrar-se de. Depois, 2013, quando caiu o trecho do Fernando Pessoa sobre a linguagem culto e a linguagem coloquial, a norma padrão e a norma não padrão. Ele dizia assim, no texto 3, no texto 2, desculpa, a relação entre os adjetivos democrático, referindo-se à palavra falada e aristocrático, relativo à palavra escrita, é de antonímia, estando ambos vocábulos empregados em sentido conotativo. Questão 7 da prova de 2013, tá? Aqui. Questão 7 de 2013, ele diz assim, ele estava fazendo uma comparação entre a palavra falada e a palavra escrita, né? Vira e mexe que há em textos também sobre as variantes da linguagem. E aí, na linha 3, então, ele diz, em resumo, A palavra falada é um fenômeno social, a escrita é um fenômeno cultural. A palavra falada é um fenômeno democrático, a escrita, um aristocrático. São diferentes em substância, são, pois, forçosamente diferentes os seus respectivos meios e fins. A diferença aqui que ele traz, quando ele pergunta se tem uma relação de antonímia, vamos voltar no enunciado, só mais fácil, ele fala assim, No texto 2, a relação entre os adjetivos democrático vinculado à palavra falada. Sim, falada é democrática, a escrita é aristocrática. É aristocrático relativo à escrita, é de antonímia. A relação de antonímia é a relação de oposição, de antônimos. Sinônimos, termos semelhantes, antônimos, termos opostos, semanticamente, contrários. Então, você tem aqui uma relação de antonímia porque ele está opondo justamente à aristocracia enquanto algo que implica uma hierarquia, a palavra escrita, ela é aristocrática, ela depende de um outro para te alfabetizar, para te ensinar essa escrita, e, portanto, é um fenômeno social. Você tem aí uma hierarquia implícita para aprender a ler e escrever, alguém que já saiba e que vai transmitir, então, saber a respeito daquilo, enquanto a palavra falada, não. Todos nascem e começam em algum momento a falar, portanto, ela é democrática, ela é de acesso geral e de acesso permitido a todos, o passe livre, a palavra falada enquanto a escrita, não. Então, você tem aqui uma relação de oposição e é claro que o vocábulo está em sentido conotativo porque não se trata dos sistemas políticos de democracia ou aristocracia ali para a palavra escrita ou falada. Ele está pegando algo que é de outro campo semântico e fazendo uma comparação no texto dado. por isso, conotado, tá? Depois, TPA de 2012, caiu um trecho do Macunaíma, né? De literatura por si só, já vai ter muita linguagem conotativa, própria da função poética. E aí, ele diz, o enunciado diz, os trechos Filho do Medo da Noite, na linha 2, foi a questão 5 da prova de 2012. Os trechos Filho do Medo da Noite, né? E ficavam no canto da maloca, trepado no giral de Pachiúba, exemplificam a linguagem conotativa que caracteriza o fragmento 1. Gabarito é errado, por quê? De fato, Filho do Medo da Noite, ali na linha 2, quando ele fala, no fundo do Mato Virgem nasceu uma Cunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e Filho do Medo da Noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, aí ele continua, mas o Filho do Medo da Noite, de fato, é conotado, né? A noite não tem filho, não é personificada, não é uma pessoa para ter filho e muito menos, né? Medo de alguma do medo da noite, né? Noite enquanto adjunto antinominal de medo. Então, a noite não é uma pessoa para ter filho ou ter medo, né? Era preto retinto e Filho do Medo da Noite. A linguagem é figurada, é conotada. Mas, quando ele diz, ali depois do Ai, que preguiça, na linha 10, e não dizia mais nada, ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros, aqui não é conotado. Aqui é, de fato, denotado, né? Você tem a... Você tem a linguagem indígena, né? Do Tupi, aqui literalmente sendo usada. Maloca é a maloca, não é? Maloca como a gente usa em sentido figurado, principalmente São Paulo, para falar de Maloca ou maloqueiro, famosa maloca. E por aí vai. A maloca é o nome realmente da casa, digamos assim, do índio, da maloca. E trepado no geral de Paxiúba também, ele está realmente agarrado, trepado no sentido literal, primeiro ali, de agarrado, no tronco da... no geral de Paxiúba, no tronco da árvore. Não sei se Paxiúba é uma palmeira, o que é? Mas, enfim, é o vegetal literalmente, né? A gente com a nossa ignorância paulistana, ou eu, não vou por culpa nos outros também, né? A Paxiúba... Ah, uma palmeira, não estou tão mal. Uma palmeira de até 20 metros, nativa do Equador. Tá bom? Ainda dá... Ainda tem alguma noção de que planta é qual. Mas é isso, né? Você tem o sentido realmente denotado ali do termo e não figurado para ficar no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba. Não é uma linguagem conotativa aí, portanto está errado. E o último texto foi da prova de 2010, um trecho do Joaquim Nabuco, quando ainda havia múltipla escolha. E aí eles pediam para vocês marcarem qual alternativa trazia apenas linguagem denotativa. E ali ele dizia assim, na letra A, eu não encontrei em mim a tecla do verso, cuja ressonância interior não se confunde com a de nenhum tibre artificial. Quando ele diz, eu não encontrei ali a tecla do verso, o verso não tem tecla, né? Se a gente pensar no sentido primeiro de tecla, você já tem aqui uma linguagem conotada. A tecla é a tecla de instrumento musical, hoje de um computador, de um teclado, mas não primeiro do instrumento musical, mas não de um verso. Então aqui você tem a linguagem figurada. Na letra B, essa é a questão 5, tá? TPS de 2010. Do Joaquim Nabuco falando a respeito do Rui Barbosa. Na B, quando mesmo, porém, eu tivesse recebido o dom do verso, teria naufragado, porque não nascia artista. Também não é um naufragio verdadeiro do navio afundando. É uma metáfora. Teria afundado, não teria conseguido ficar na superfície, não teria vingado com isso. A C, mas da arte não recebisse, não aspiração por ela, a sensação do órgão incompleto e não formado. A sensação do órgão incompleto. Novamente, você tem a linguagem figurada, porque isso não é, novamente, a arte não tem um órgão e você não está falando literalmente a respeito de um organismo vivo. E a D, nem todos os que têm o dom do verso são por natureza artistas, e nem todos os artistas têm o dom do verso. Aqui a linguagem está de fato denotada. O termo dom no sentido de realmente algo que é inato ao ser. Um dom como algo que ele tem, que ele percebe. Aqui no dicionário, a acepção de dom é dádiva, presente. É algo, alguma dádiva concebida. A dádiva concebida já é um sentido figurado, mas a ideia de dádiva primeira está literal. E aí nem todos os que têm o dom do, porque o concedido já pressupõe outras coisas. Então, nem todos os que têm o dom do verso são por natureza artistas, nem todos os que têm esse atributo, digamos assim, essa capacidade, são por natureza artistas, e nem todos os artistas têm o dom do verso. Aqui, você não tem uma linguagem metafórica, verso é verso, o dom é dom, e, portanto, era a letra D, que apresentava a linguagem denotativa. Tá bom? Ah, e tem a E também, que ficou na outra folha aqui, que também era figurado. Ninguém sabe o diamante que ele nos revelaria, o Rui Barbosa não ia revelar um diamante, literalmente, se tivesse a coragem de cortar, sem piedade, a montanha de luz. Também não temos uma montanha de luz no Brasil, né? Então, também não é denotativo, não sei o que seria uma montanha de luz, concretamente. É isso, fiquem atentos com a linguagem figurada, e, principalmente, usem mais o dicionário, ajuda muito para estudar para a prova, viu? Vocês começarem a ter o costume de pesquisar as palavras para pensar qual é o sentido literário e também se expressar melhor, também, depois, ali, na segunda fase, para a redação, porque isso faz bastante diferença ali. Tá bom? Até a próxima. Tchau!